Oitavo dia da nossa inspecção pelo Caminho Velho da Estrada Real. Estamos no Parque da Cachoeira em Congonhas, Minas Gerais. Vamos girar? O Parque Ecológico da Cachoeira Possui uma estrutura completa para a prática de esportes e lazer. A gente foi visitá-lo para ver a Cachoeira de Santo Antônio que fica dentro dele e ficamos encantados com o tamanho dessa queda. No pé dela tem uma piscina muito bem equipada, mas no dia em que estivemos lá, ela estava em manutenção. Foi mais ou menos nesse ponto que a gente deu carona para a Sara, a turista canadense que a gente encontrou no meio do caminho. Estávamos chegando em Santo Antônio do Leite. E se você quiser saber mais detalhes dessa e de outras histórias que aconteceram durante a expedição, clica no card aqui em cima e assiste o vídeo resumo. Finalmente chegamos em Ouro Preto, o destino final da nossa expedição. Mas antes de dar ela como encerrada, a gente decidiu passar no Parque das Endorinhas e curtir mais um pouco. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Como ela fica dentro de uma gruta As imagens terminaram ficando um pouco escuras Mas eu prometo um dia voltar com o equipamento melhor E mostrar essa maravilha pra vocês Concluímos a nossa expedição Pelo caminho velho da Estrada Real Chegamos em Ouro Preto E é aqui no Mirante do Morro São Sebastião Que a gente se despede dessa aventura Então não se esquece de curtir esse vídeo Se inscrever no canal e ativar o sininho Vamos girar? Tchau 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 Tchau